Olha aí, né? Quem diria, é, quem diria, nós voltamos com ele dessa vez, como vocês já viram na thumbnail e também já viram aí no título, pra valer e da forma mais completa possível. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo barra live no canal GamerLiuGames. Por que eu tô falando isso, vídeo barra live, né? Porque, na verdade, este é um vídeo gravado, tá? Que eu tô fazendo em modo estreia, porque essa semana, pessoal, eu não estou em casa. Essa semana, como muitos de vocês já sabem, é semana da BGS, né? A Brasil Game Show. E eu tô lá, tá? Eu tô lá junto do pessoal, junto de vocês. Convido, né, vocês que puderem estar lá em São Paulo com a gente. Pô, vai ser muito legal dar um abraço em vocês. Vai ser muito marcante pra mim. Então, compareçam, tá? Se vocês puderem, compareçam, sim. E, claro, que eu não poderia deixar a galera que não vai estar lá presente sem conteúdo, cara. Sim! Todos os vídeos que vocês estão vendo e vão ver durante essa semana foi gravado antecipadamente, né? Então, provável, não é certeza, que qualquer novidade que sai essa semana eu não vou poder cobrir nessa semana. São coisas já gravadas, dentre elas, as lives, né? A gente faz live, geralmente, todos os dias aqui no canal, quando a gente pode e tal, né? Geralmente é todos os dias. Mas, como essa semana, né? Eu não vou estar aqui, eu deixei lives de Ghost of Tsushima no nosso NG+, no Hard, né? Pra que você possa curtir sozinho, com a namorada, com a avó, com a tia, com a família, com os filhos, né? Muita gente aqui no canal assiste os conteúdos, né? Junto da família, na sala. Então, pô, eu não ia deixar vocês uma semana sem essa curtição, esse lazer, junto da sua família. Então, vamos curtir, sim, essa estreia, tá? Lembrando que, na estreia, sempre a qualidade é menor, né? 1080p e tal. Mas, depois que a estreia passar, ele se transforma em um vídeo. E, nesse vídeo, ele vai estar em 4K, 60fps, bonitinho, pra você rever, caso você queira, tá bom? Se você não quiser ver agora, já fica, né? A letra aí, pra você ver depois, não tem problema nenhum. Mas, aos que ficarem, eu agradeço de todo o meu coração. Então, galera, eu joguei Ghost of Tsushima, fiz as DLCs, fizemos vários vídeos do canal e tal, mas eu não completei o game, eu não fiz a platina dele, né? Se eu não me engano, eu tenho 70 e poucos troféus, eu devo ter feito 30, 40, não sei, depois a gente vê. É, eu queria fazer, dessa vez, tudo com vocês, tá? A gente vai começar nesse formato. Na semana que vem, eu vou estar aqui já, né? E aí, eu vou conseguir, com certeza, estar fazendo em live mesmo, mesmo, com vocês, tudo isso aí. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer, pelo menos nesse primeiro vídeo, pra testar, é colocar o áudio em japonês. Sério, eu quero jogar esse game, eu nunca joguei esse game em japonês, e eu quero jogar ele em japonês com vocês, tá? Então, já vou colocar ele aqui. Se a gente vai continuar até o final, não sei, mas nesse primeiro vídeo, eu quero ver qual é que é a do áudio nativo, né? De onde o jogo se passa e tal. Mano, essa música, velho. Eita, nóis, vamos lá. Alterar... Sim, altera o idioma aí. Vamos lá. New Game Plus. Você quer mesmo iniciar o New Game Plus? Ah, ok. Sim. Ó, a gente tem aqui, vamos lá. O fácil, o regular, o difícil e o letal. Mano, eu vou experimentar esse letal. Vamos ver até onde a gente chega, mano? Vamos ver até onde a gente chega? Vai, letal. Ah... Ah... Eu acho que é essa daqui, né? Padrão, diálogo em português, Brasil... Ué, será que é... Cinema Samurai. Diálogos em japonês... Com legendas em português. Eu acho que é isso, né? Nome do seu cavalo. Sombra. Bem-vindos novamente, então, a Ghost of Tsushima. É isso, né? Eu acho que é isso. Então vamos lá. Não tem a introdução, né? Quando a gente começa o NG+, pelo que eu entendi aqui, não tem a introdução, que é eles lá apanhando o samurai, ele conseguindo pegar a armadura de novo e tal. Não tem toda aquela coisa, né? Mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Eu não lembro os comandos, eu não lembro nada, galera. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, aparentemente começamos... É isso aí, vamos lá. Tá, Baco, o Silencioso. Então aqui ele já vai nos fornecer algumas coisas. Tintas para as armaduras que a gente... Tintas novas. Que legal. Mas a gente não tem flor o suficiente, né? Nem armadura, nada. Cara, máscara tá aí um bagulho que eu gosto, hein, mano. Principalmente essas máscaras do lobo aqui são sempre lindas. Olha, do macaco com outra... Ó! Máscara elegante do fantasma. Interessante. Vamos dar uma olhada aqui, que eu acho que tem algumas plantas aqui. A gente passou por algumas, né? Aí, ó. Deixa eu ver onde a gente tá, mano. Registros, contos, equipamentos... Código do guerreiro. Recrute Sensei Ishikawa. São as missões que nós temos, né? Nós estamos no ato 1. O resgate do Lord Shimura. Beleza. Que ele foi pego pelos mongóis, né? Os mongóis. Beleza, mano. Esse cara vai ficar aqui no mapa, será? Vai. Beleza. O vento... Peraí, deixa eu lembrar o comando do vento. Ah, vai pra cima. Beleza, vambora. Cara, que saudade que eu tava desse game, mano. Na moral, que saudade, velho. Ó, tem uma galera ali, ó. Vamos dar uma... Uma brincada, mano. Eu não lembro como é que era o esquema. Vamos dar uma aquecida. Lembrando que a gente tá no letal, né? Não dá pra brincar muito. Mas eu preciso aprender, cara. Preciso aprender, lembrar os golpes. Eu acho que o parry... É, eu vou lembrar. Entrando em vários combates, eu vou acabar vendo certinho os comandos. Eu não lembro se era... Realmente não lembro, mano. Mas a gente vai ficar craque no jogo de novo. Isso é... Isso é certeza, mano. Pra chamar o cavalo... Tá. Pô, mas a gente já chegou num território... Eita, pera. Será que eu lembro? Foi. Ai, caramba. Tinha que esperar, né? Já caí. Já caí. É. Vai chegar feito bobo no... Nos esquemas, velho. Tipo, não há necessidade de a gente vir pra cá. Deixa eu ver aqui... L1, R1... Ah, tá. Beleza. É bom lembrar. Aqui eu já tenho, eu acho que... Tá, ok. Tá, vambora. Tá, vambora. É a rosa da Yuna. Olha ela ali embaixo. Tá. Ah, eu esqueço que eu queria fazer algo, mas eu acho que não vai rolar. Espera aí, espera aí, pessoal. Eu esqueço que tem crianças, né, mano? Eu esqueço que tem crianças aí, né, assistindo. Vamos lá. Jee, você me achou. Você deu conta. Devia ter ouvido ele. Acabei me distraindo. Eles viram mongóis levando prisioneiros rio acima. Tinha um ferreiro entre eles. Seu irmão? Parece que sim. Levaram ele para um campo perto da baía de Caneda. Conheço o lugar. Código do Guerreiro. Encontrou samurais para libertar seu tio? Ainda não. Continuo procurando. Sei que logo achará alguém. Cara, esse jogo, velho. O Taka pode ajudar após o salvarmos. Nem acredito que logo vou ver. Ele tem sorte de ter você. Talvez ele discorde. Irmãos são pra isso. Mas e você? Tem irmãos ou irmãs? Lorde Shimura é meu único parente. O que fará quando o libertar? Respirar. Assim saberei se há esperança para a nossa ilha. Você crê mesmo nisso. Eu vi ele vencer mesmo quando era impossível. E o que vai fazer após libertar seu irmão? Na verdade, ainda não parei pra pensar nisso. Ok. Está cavalgando bem. E seus ferimentos? Estão quase bons. Os curativos ajudaram. Você não costuma falar sobre o que sente. Receio que tenha razão. Meu tio ensinou que um samurai domina suas emoções. Igual a um cavalo ou a uma espada. Jeito difícil de se viver. Não é pra ser fácil. Vou pegar tudo que é possível. Opa. Bomba de... Tá, peguei. É, galera. Tamo aí. De novo, mano. Com gosto. Olha esse fim, mano. Que gostoso, cara. Que gostoso. Saudade desse game, sabe? Eu acho que eu não marquei o lugar. Tá, mas tamo indo pro lugar certo. Vambora. Vocês estão ouvindo bem minha voz, pessoal? Tô um pouco rouco aí, zoado. Mas espero que esteja dando pra ouvir a voz de boa. Cara, eu lembro quando esse jogo saiu, eu vou fazer a live na Twitch ainda, cara. Acabei deixando lá o nosso gameplay. Que nem existe, mas... Que raiva disso. Fiquei muito burro, mano. Bom, pelo menos agora eu vou gravar tudo pra vocês em 4K bonitinho. Os mofóis montaram um lugar em digas. Do jeitinho que vocês merecem. Tem que ter uma abertura. Vamos ver. Especione o campo de prisão mongol. Mas cadê? Cadê o campo, cara? Aqui. Irmão. Ali, ó. Ok, vai ser ali mesmo. Podemos achar uma fenda no muro da frente e entrar lá. E acabar com os mongóis ali mesmo. Se algo der errado, vão matar os prisioneiros. Já vi fazerem isso. Nós temos que ir em silêncio. Como ladrões. O que há de errado nisso? Antes dos samurais, criminosos mandavam na ilha. Mudamos isso criando ordem e fazendo justiça às claras. Vivemos sob um código de honra. E às vezes, morremos por ele. Como o meu pai, que só queria nos dar um lar melhor. Eu quero a mesma coisa. Mas nós temos que revidar. Prometi ao meu tio nunca quebrar o código. Então, burle ele. Pra salvar a minha família. E o que sobrou da sua. Vamos olhar melhor. E ver o que nos espera. É melhor esperar até escurecer. Vamos andando. Cara, vamos. Vamos que o Liu tá numa seca pra descer a lenha nos mongóis. Ele passou por tanta coisa. Mesmo antes da invasão. Mas você cuidou dele. Era preciso. Ele odiava que eu roubasse. Mas era isso. Vou passar forma. Não tive escolha. Também não escolhi ser o samurai. Mas ir contra meus instintos. Meu código. É melhor do que ser aniquilado pelos mongóis. Temos que resistir. Do jeito que der. Por aqui. Dá pra ir? E aqui a gente já começa a ser indisciplinado. Se nos virem, vão matar os prisioneiros. Então é melhor nos calarmos. E decolarmos eles. Olha lá. E decolarmos eles. Mauro Ramos de novo. Sempre. Onde existir um jogo, teremos Mauro Ramos do Blunder. Não achei que os ursos viviam aqui. Não viviam. Mas as batalhas em Iaricau os trouxeram pra cá. Então a culpa é dos rebeldes. Como punição, deveríamos dar eles pro urso comer. Não somos bárbaros, tio. Fenomenal. O urso tropeçou aqui. Está morrendo? Não. Mas estamos perto. Esteja pronto, tio. Sim, tio. Se ele estiver vivo, posso disparar? Prove que consegue se controlar. E aí? Talvez. Pegamos ele. Cuidado. Ele ainda pode estar vivo. Essa flecha não pode ter matado ele. Olha, tio. Tem um corte no lado dele. Não é de uma flecha. O assassino! Uriarikaua! Traidor! Você ia apunhalar o dito pelas costas! O Takaim! Se controle. Não somos criminosos como esse homem. Somos samurais. Ele tentou matar você! Ele deve responder por esse crime com a vida. Olhe-o nos olhos. E ensine a ele que um samurai nunca age por raiva ou medo. E mate-o com honra. Quando lutamos, encaramos os inimigos. E quando os matamos, olhamos em seus olhos com coragem e respeito. É isso que nos torna samurais. Só covardes atacam pelas sombras. O que houve? Vamos achar seu irmão. Não vamos deixar que nos vejam. Não vamos deixar que nos veja. Cara, isso é um Assassin's Creed, velho. Não tem nada para nós, eu me abaixei e fui andando devagarzinho, porque estou acostumado que em alguns outros jogos, como The Last of Us, os instaladores, oita porra. Isso aí, acho que não tem mais ninguém. Beleza, lutou bem. Mas ninguém te ouviu. Pessoal, vocês que estão chegando aqui na live, muito obrigado por estarem aqui comigo nessa estreia, valeu demais. Mas é bem possível que eu não esteja pessoalmente aqui acompanhando com vocês, mas fico feliz de estarem aqui mesmo assim. Lembrando que no comentário fixado aqui é para ter um link para que vocês possam participar do nosso sorteio, o canal vai dar três Assassin's Creed Mirage, se eu não tiver posto o esquema no comentário fixado, tem um link na descrição do vídeo, tá bom? Só ir lá no nosso Instagram que você fica sabendo rapidão. Acho que não tem mais ninguém, cara. Vamos até o rio, estaremos seguros lá. Você está com os Ronin chapéus de palha? Estava. Cortei laços com eles quando começaram a ficar sem dúvida. O Lorde Shimura foi capturado. Suas espadas seriam úteis para resgatá-lo. Procura trabalho? Eu não, mas outros chapéus de palha sim. Parece que caçaram mongóis na província de Tsutsu, perto da costa próxima dos campos de Kishi. Por aqui. Cara, eu estou... Como é que isso é mesmo, mano? Não é isso, né? Não. Ah, tá, 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 beleza. Um ferreiro chamado Taka. Não conheço ele, mas vários prisioneiros passam por aqui. Você disse que levaram os escravos. Pra onde? Eles falaram da baía de Asamo. E havia um ferreiro no último grupo. Um jovem com barba. De Iarikawa, talvez. É bom estar certo. Espero que ache seu ferreiro. O Taka está vivo na baía de Asamo. Tem muros em volta da cidade. Invadir sem planejar trará ainda mais risco a ele. Conheço alguém que pode nos ajudar a entrar. Ache ele. Depois que salvarmos o Taka, salvaremos o meu tio. O Taka pode fazer qualquer ferramenta quando estiver solto. Mas depois disso, vamos sair da ilha. Você viu o que os mongóis fizeram aqui. O Lorde Shimura não vai impedi-los. Fiquem. Lutem pelo nosso lar. Lá. É onde eu e o Taka estivermos. Meu amigo é da província de Asamo. Na fronteira com o Tsutsu. Nos vemos lá. Sei que não foi fácil. Violar o seu código. Fiz o que devia. Obrigada. Cara, a história desse jogo é absurda, né? Absurda. Lorde Shimura. Merece algo melhor que isso. Convença seu povo a parar de resistir. E você sai livre. Que perda de tempo. E mate. Você acha que perdeu tudo. Mas seu sobrinho ainda está vivo. Sim. Meus homens controlam as estradas. Construíram campos de guerra perto de suas cidades. Eles veem tudo. E vão achá-lo. Lorde Sakai lutará até seu último suspiro. Assim como eu. Você o ama. Assim como ama seu povo. Você é um pai para eles. Vai abandonar seus filhos? Não farei deles seus escravos. Ai, 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 ai. Tá, mano Vamos Tá, a gente vai ter que recrutar um monte de gente Tá, vamos lá É tanta missão E são todas gostosas, velho De fazer A gente vai ter que recrutar um monte de gente Também está atrás do golpe celestial de Shigenori, senhor? Hum Essa técnica é só um mito Yamato, músico, insiste que o mito é real Não me surpreende Geralmente conto as histórias dele com muito ânimo Ouvi a história perto da forja de Komatsu Se for tão poderosa quanto na história Espero que nunca enfrente essa técnica em batalha Eu vou pegar tudo que eu puder, galera Mas depois Mas sempre que houver um balãozinho Que eu sei que é missão secundária Eu vou pelo menos conversar pra já aparecer no mapa Sim 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 Vamos lá. Cara, como isso é lindo, como isso é lindo. Aqui é onde a gente estava, onde a gente começou o jogo, mas tem um lance ali para pegar. Vem cá, meu amigão, acho que eu já posso pegar algumas coisinhas contigo. Cara, essa aqui é a armadura, olha lá, traje do rival fatal. Essa aqui era a armadura do nosso amigo barra inimigo depois, né? Legal, cara. Olha lá, ali, está na minha cara o bagulho e eu não leio. Usada por Ryuzo. Isso aí, isso aí. Bonito, bonito. Pô, eu só tenho 10 flores. Ah, tem máscara que dá para comprar. E eu quero essa daqui. O que é isso? Ah, que legal. Compre algo novo, né? Do Baco. Ah, tá. Olha aí. Tem dois troféus do NG+. Um é comprar algo desse fornecedor e o outro é concluir todo o... Ai, que lindo, mano. Todo o jogo, né? Amuletos novos. E as tintas. Cara, isso aqui não... Tá legal, mano. Esquisito, satinho. Isso aqui é para o que a gente está usando. Armadura danificada. Pô, bonita, né? Com essas cores escuras. E sangue também, né? Mas a gente vai vir buscar depois. Armadura nova? Armadura nova, cara. Tem armadura nova no NG+. Não estava ligado nessa parada. Ah, peraí, 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 peraí. Vorta, volta, volta. Deixa eu só ver um lance aqui. Mas não fala qual é, né? Não fala, mano. Não fala qual é a cor. Requer 15. Ah, mas peraí. Isso é fácil. Não, é fácil nada. Não tem nada escrito. Tá, beleza, vambora. Cara, esse jogo é lindo demais, meu Deus. Vem, eu vou morrer de novo. Vamos comemorar sua... Tava com saudade de ele fazer isso. Animal. Não dá, não. Saqueadores. Safados. O bom é que o meu cavalo vaza, né, mano? Ninguém machuca o meu cavalo. Cara, o lugar onde eu tenho que ir é longe. 5 mais 5 de flores fantasmas. Ah, essas daqui que eu tenho que buscar, né? É esse tipo de flores. Tá bom, vambora. Galera, é bem provável que a continuação desse jogo ela saia por volta de... Ah, olha aí. Olha, pô. Ela saia entre ano que vem e 2024, não? Pô, mano, aqui tem muita coisa, hein. Tá bom. Ah, preciso demais pra fazer essas melhorias. Cara, eu não tenho nada. Pô. Dá pra melhorar ainda mais, cara, essas outras armaduras. Essa é linda, eu acho ela muito bonita. Essa daqui eu não curto muito, não. Essa daqui do herói é maravilhosa. Nossa, essa é brava, hein. Essa do Gozaku, mano. Essa é muito louca. E tem um monte de cor pra gente poder equipar ela. Maravilhosa. Não cansa a cara, eu não ligo muito, não. Essa é a pica. Mas beleza, valeu, moço. Tamo junto. Não. A voz desse velho maravilhosa. Nãoливо. Ah, não. Ah, oh. Ah, ah, ah. Ah, ah. Cara, olha isso Só não é mais bonito por falta de espaço Então, o que eu tava falando pra vocês Imagina, mano, esse jogo ele vai A continuação, né Provavelmente vai chegar aí Daqui dois anos Por aí, meu, imagina como vai tá lindo Isso aqui, os caras conseguiram Fazer no Playstation 4, mano Um bagulho louco, né Insano Imagina algo Voltado, né, focado Full nova geração E a nova geração já meio que É imadura, né, o ano que vem E tal, depois, né Pô, vai tá muito da hora Tá, moço Não vou Deitar agora não, passarinho Opa Cara, longe demais, tio Senhor Você vai se juntar ao resto? Como assim? Parece que é um pequeno grupo de resistência Se juntando na província de Azan Tem outros lutando contra os mongóis Corajosos Mas é perigoso se não forem treinados Vou achar eles Disseram que nos protegeriam Tá Deixa atualizando lá Deixa atualizando no mapa Que nem eu falei pra vocês Depois a gente pega e faz tudo De encerra Vá 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 Disseram que Vá Disseram que Disseram que Disseram que Província de Tsutsu, onde ela tinha falado. Opa, 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 território mongol. Mano, o que esses caras fizeram? Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Vai ser assim agora, tio. Pelas sombras no método dos assassinos, é muito mais gostoso, tio. O tio não tá ligado na parada. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Pera aí, o Cleo tá um pouco perdido ainda. Já era. É, até eu pegar o jeito de novo, vou apanhar muito, cara. Mas vamos. Opa, opa. 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 Esqueci mano, que eu tinha esse assoviozinho aqui mano Caraca Será que eu fiz bem vir no modo letal mesmo? Acho que não né Vai dar jeito Cara, é muito mongolo, ele é muito Cara, são muitos Mas dá né, é eu saber o que fazer na hora certa É, pode vir É, pode vir Caraca velho, aqui está brabo, acho que não é o momento ainda não, preciso pegar ainda mais o esquema do game para depois ir para cá. Enfrentar essa galera em massa. Nossa, foi mal! Nossa, bati no meu cavalo. Não! Pô cara, como você bate no seu cavalo? Calil, seu burro! Pô, a parte não cara! Vamos lá! Eu acabo voltando. Cara, o Aparo velho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem! 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 Vem me�를! Caraca, Kaliu! Eu lembro desse lugar. Tem um maluco lá embaixo treinando, eu lembro desse lugar. Apanhei muito aqui. Tem um maluco lá embaixo. Tem um maluco lá embaixo. Tem um maluco lá embaixo. Tô louco, cara! Caraca, velho! Tem um maluco lá embaixo. 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 Não, não, não! Tem algumas posições que não defendem. Será que é isso, cara? Eu não lembro, tá ligado? Aqui defende. Ah, eu acho que não defende. Tem posições que defende. Bom. Essa galera aqui tem coisa pra caramba, mano. Ah, que legal que eles fizeram ali e zero. Maravilhoso Uou Ah, não acredito, mano Ai, que raiva Ah, mano Tava tudo tão perto Tão bom, caramba Ai, ai Tava muito bom, cara Na garganta Pra largar a mão do seu bicho Uou Ai Putz, veio todo mundo Não, não, não Aí deu ruim, galera Aí deu ruim, aí deu ruim Não, aí deu ruim, cara Aí já é Achei que os caras iriam continuar morto, mano Mas não, volta tudo Não, deixa pra lá Foi uma experiência legal Mas vambora Tem que se apegar a melhor O esquema dos comandos aqui De novo Do game Pra poder Enfrentar essa galera Na fúria do ódio Confronto Confronto Quem? Nossa, fosse maluco ali, velho Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, vem cá Em casa, fato Esse método letal Não, não, não Não, não, não Já pra lá Já pra lá Eu não pedi, não depois de comandos Aquilo foi um Taka precisa de nós Eu adoro ele, mas é muito perigoso Não vai dar certo Vamos fazer dar certo Esse é o samurai? Pode me chamar de Lord Sakai Toma Me perdoe, senhor Sou o Kendi Mercador honesto E mestre em saque E o maior trambiqueiro da ilha Por isso ele vai nos ajudar A resgatar meu irmão Na baía de Azamo Aquilo é uma fortaleza Se os mongóis a tomaram Só um exército passaria por lá Ou uma singela entrega de saque Não vai dar certo Prepare o seu saque Discutimos o plano no caminho Vamos beber primeiro Conversar melhor É um sem vergonha Já a Kendi Essa ambição é legal Quando chegar perto da cidade Pode se esconder na carroça com saque Os mongóis não vão revistar ela? Não mais É o mesmo lote de saque Que eu sempre vendo pra eles Eles adoram meu Dars Dars Mungo Nos deu Dars Você tem negociado com um inimigo? Eu mantenho mongóis bêbados E eles deixam eu manter minha cabeça É Tudo certo Você quer mesmo fazer isso? Tudo pelo Taka Como foi a ocupação na baía de Azamo? Algumas pessoas resistiram Os que sobreviveram são prisioneiros Ou escravos Mas você não viu o Taka? Não Mas tem alguém trabalhando na forja recentemente Talvez seja o seu irmão Há quanto tempo vocês dois se conhecem? Desde que era imatura demais Eu estava começando a fazer saque Vendi o primeiro lote pra Yuna Tinha um gosto horrível Mas era barato Por um tempo tentei fazer o Taka me ajudar a vender Mas ele era molenga As pessoas contavam uma história triste E ele já dava o saque De graça Olha eles Por favor Certo Vamos lá Se preparem Eles podem revistar a carroça Disse que eles não fazem isso Nos pontões da cidade Nunca vi eles aqui tão longe Por favor Dars Ei, pare Dars Dars pra baía de Azamo Dars, anda logo Agora falta pouco O que foram todos esses gritos? Não pode Fique quieta É isso que estão fazendo com o Taka Seu irmão é um ferreiro habilidoso Não vão tratar ele desse jeito Não tem como saber Não Estamos perto Quieta Bóndo Búdça dirte Não acredito que funcionou. Alguém tem que ter irritado os montóis. Queimaram a verdade da cidade. Ai ai, vamos lá. Cara, tem mongol demais. Olha no portão. Ele é o líder, o escravista. Está inspecionando os prisioneiros como se fossem cavalos. Ele pode nos levar até o Taka. Isso é uma sonsa inscrito. Tem uma cor amarelinha. Isso que é Assassin's Creed? Total, mano. Taka deve estar bem. Ele não tentaria fugir. Vamos. 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 Não volte, seu escravo! Nada são tantas. Nós os povos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma galera gritando, vocês estão ouvindo? O que foi? O ferreiro, Taka. O trabalho dele é ruim. Acho que está sabotando você. Ele é meu único ferreiro. Sou ferreiro também. Ele faz um trabalho bem melhor. Não tem comida para dois. Vou me livrar dele. Você vai ter que merecer. O nome de Nath. Ele vai cantar. O nome de Nath. O nome de Nath. O nome de Nath. A Mãe é um dos mongóis no mercado. Fique perto, Yuna. Vou achar um caminho. Caramba, velho. O cara sumiu, mano. Putz, é o cara que tá lá na frente, meu Deus do céu. Peraí. 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 Não, não, não. Porra, mano. Não, cara. Aí. Tome. O escravista. Ele matou. Será que não tem caminho, cara? Peraí. Peraí. Por favor. Preciso descansar. Por favor. Tome. Yuna. Taka. O que fizeram a você? Está seguro agora. Temos que ir. Não dá. Vão nos pegar, como os outros. Esse é o Lorde Sakai. Ele vai nos proteger. Preciso que confie em mim, Taka. Preciso de sua ajuda. Vou tentar, senhor. Vamo lá. Tem um portão perto. Então é por lá que fugimos. Eles acharam o feitor. Vão nos matar. Vamo nos esconder. Não. Continue. Podemos subir naquelas caixas. Namokó, Taka. Namokó. Onde estamos indo? Kendi está nos esperando numa encruzilhada. Kendi está com você? Se ele tiver saído vivo. Pena. Vai. Parece que numa sorte dá bom, né? Sempre risco. Pode vir. Pode vir mais. Não é que deu? E não é que deu? É, é só confiar, mano. Vambora. Confia? Vamos. Pô, tem mais, mano. É, agora aí já não... Melhor não mexer não, né? Deu bom, mano. Cavalos estão atrás da gente. Vá pra grama e se abaixe. É o Candy. Taka, você conseguiu. Seguiram vocês? Não, mas não podemos voltar pro meu lar. Está cheio de bongóis. Temos que ir. Temos que nos afastar da baía de Azambo. Bora. Que belo cavalo. Não vi nenhum mongol desde o amanhecer. Acho que conseguimos. Precisamos pensar aonde ir. Tem um lugar adiante onde dá pra ver grande parte de Zohara. Estão todos bem? Uma bebida seria boa. E dormir também. Posso ajudar com uma das opções. Taka, você está quieto. É a primeira vez em dias que não me sinto prestes a morrer. Senhor, agradeço muito. Mas como você conheceu Candy e a minha irmã? Devo minha vida a Yuna. Temos algo em comum. Não foi feito pra andar a noite toda. Comaxo fica depois daquela beirada. Eles têm uma forja. Uma das melhores da ilha. É um bom lugar pra fazer ferramentas. Talvez algo pra ajudar Jin a escalar o muro do castelo Kaneda. O que me diz, Taka? Senhor, farei o possível pra retribuir você por minha liberdade. Obrigado. Taka, Candy, descansem. Não podemos demorar. Como você está? Tenho meu irmão de volta. Ele está abalado. Consegue levar ele até Komatsu a salvo? Se comer e descansar, ele ficará bem. Seu irmão não era o único preso na Baía de Asamo. Você vai salvá-los. E fazer os captores sofrerem. Ótimo. Vá à forja de Komatsu. Vou lá assim que puder. Jin. Obrigada. O cara é brabo, né, mano? Isso é louco. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tá. Ahn... Tá. Contos de justestima Tá, beleza, mano A gente vai fazer todos, galera Dessa vez a gente vai fazer todos Eu não quero nem saber Consegui libertar Taca, tal, mas outros ainda estão lá Bora, mano, vamos Din é um cheiroso, né, mano O cara é foda A raposinha Muito bem Honrar o santuário da raposinha Uma flor fantasma aí, valeu a pena Não sei se valeu muito não Vamos embora Vamos lá, garoto Vamos lá, garoto Vamos lá, garoto Vou dar uma fuçada aqui Duvido não ter nada Ih, rapaz Tem nada mesmo, não Porra Vamos lá Ai, fiz merda Foi mal pro Cotó Isso aqui é onde eu encontro os grillinhos, né, pra cantar Pra tocar uma música indiferente Não Relaxa, meu amigo Senhor, vamos pra baía de Azamo Nos ajude a lutar Com certeza, bora Vocês vão pôr todos em perigo se começarem uma briga Os mongóis estão agredindo nossos anciões Punindo eles por um prisioneiro que fugiu Seus anciões não tem nada a ver com isso Onde eles estão presos? Tem um perto do santuário Os outros devem estar nas casas Como planejavam entrar? Os portões estão fechados Tem uma fresta na cerca do portão Quando jovens, a gente fugia por ela Vou usar ela pra entrar Fiquem escondidos até eu abrir todos os portões Obrigado, senhor Estou dentro Estou dentro e já causando É assim que vencemos É Liberte os anciões da vila Três Ser um de cada vez Pronto 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 O que é isso? Droga, cara Fiquei à vista de besteira, mano Era pra vir assim, ó, na mocozinha Desde sempre, tá ligado? Eu vou causar o furduncio Já aviso Sem peixe, sem comida Se não comemos, vocês não comem Precisamos comer Vá pegar peixes Vá pegar peixes Vá pegar peixes Vá pegar peixes O que é isso? Abraço, meu amigo. Putz, eu acho que ele correu pra matar o maluco, né? Putz, deu. Fiz merda. Putz, eu acho que ele correu pra matar o maluco, né? O que é que ele correu? Cala, reféns mortos. Eu não posso ser visto, cara. Fiz besteira gigante. Tá louco? O jogo já me jogou no... Caraca, onde que o jogo me jogou, velho? Seria que tá rolando. Tá, acho que eu... Tá, me situei. Vambora. Não, 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 não. O jogo já me jogou. Vá-não. Fiz été, xa! Tiro, fico. Tiro, fico. Tiro, fico. Tiro, fico. Tiro, fico o alícia. Tiro, fico. O que é isso? Boa Eu vou Boa Não, ele escapou Você também vai Fique aqui até ser seguro Isso aí, meu amigo Tem mais dois Olha lá em cima O que é isso? 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 Foi bem rápido O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi mais rápido que eu Um abraço Um abraço Nos fazer trabalhar até morrer Você está livre Está tudo bem? Vou lidar com os seus captores Obrigado, senhor Um abraço Caraca É uma só, velho Vamos, é o último Aceite o comando mongol Hikhan Shamaigur Shubom Será punido se resistir E se fornecer O que é isso? É o último O que é isso? É o último O que é isso? É isso que você quer Não vai matar ninguém, não, cara. Logo vai estar livre. Aê! Muito bem. Você é o chefe? Sou. Os mongóis ameaçaram matar meu povo a menos que eu aceitasse obedecê-los. Eu estava prestes a desistir. Você teve força para resistir. Fique escondido até ser seguro para sair. O comandante mongol tomou minha casa. Por favor, expulse ele e liberte todos nós. Ah, eu vou. Onde está esse carniceiro? Onde está ele? Se eu não me engano é boss fight, é isso mesmo. Não aceito nada além da sua cabeça. Pode vir, grandão. Maravilhoso isso. Mas já? Começamos bem. Cara, é um golpe do maluco. Cara, é isso que me ferra. Cara, é isso que vai ser difícil. Isso aqui vai ser difícil. Eu consigo parar? Não, cara. Para de fazer isso. Ah, consigo. Tá bom. Tá, beleza. Consiga parar. Ai, caraca, velho. Tentar de novo, vamos embora. Tentar de novo. Tentar de novo. Tentar de novo. Tentar de novo. É isso. Não vamos esforço. Tentar de novo. Beleza... Cara, aparar aqui é foda, mano. Ah, é um golpe que eu não podia bater, cara. Que raiva. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Isso aqui é gostoso demais, mano. Não. Muito perto. Será que vai dar bom isso aqui, galera? Tô começando a duvidar da minha capacidade. Olha isso. Maldito golpe vermelho. Acaba com a postura dele, mano. Ae! Ae! Tá vendo a barrinha em cima da... A barrinha em cima da barrinha? É. 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 Então. É aquilo ali que eu tenho que diminuir, mano. Que daí stunna ele, cara. Pode esperar ele atacar primeiro. Cara, isso aqui vai ser difícil. É. 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 Cara, realmente, eu vou ter que vencer essa luta inteira Sem ele me acertar um único golpe, cara Isso vai ser terrível Eu vou ter que vencer Cara, como que pode? Um golpe, velho E essa é a postura correta para enfrentar um maluco de escudo, velho Não tem muito o que fazer, tá ligado? É isso mesmo, cara Eu vou ter que vencer Eu vou ter que vencer Galera, eu não sei Tá ficando maçante já, tá ligado? Se pra mim tá ficando o que eu tô jogando, imagina pra vocês que estão assistindo Tá impossível, cara E o parry perfeito seria a coisa mais linda de fazer, mano Quem disse que eu consigo, mano? Aí, consegui Mas é difícil É difícil, cara É muito difícil Vamos lá Vai dar bom, mano Vai dar bom, mano E aí, consegui Eu vou ter que vencer Para mim, eu vou ter que vencer Para mim, eu vou ter que vencer Tá amanhecendo o dia, mano. Vai aqui. Olha isso, velho. Um golpe só não dá, mano. 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 Não dá. Nesse meu nível aqui, cara, enfrentar esse bagulho aí vai ser uma desgraça, cara. Caralho, mano. Cara, impossível, mano. Cara, impossível, mano. Eu não queria abandonar essa missão. Ai! Ficou de encosta, meu Deus! Ah, mano, puta, cara, pior que eu não quero abandonar, velho. Desculpe, eu sei que vocês estão puta comigo. Mas eu não quero abandonar essa missão, mano. Desculpe! Ah, depois dessa ele manda mais uma de lado. É isso que eu preciso pegar, mano. Vamos, 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 vamos. Meu erro. Vamos, sem vergonha, vem. Vamos. Depois de três horas eu vou matar esse maluco. Desgraçado, muda a variação. Desgraçado, muda a variação. Tem hora e fica gostoso, né, mano? Vai devagar, Calilzinho. Galera, para não me passar e vocês não ficarem mais, eu vou parar por aqui. Achei o meu limite. Ah, mas só mais uma vez, vai. Oh, meu Deus do céu. Vício do cacete. Só mais uma vez, só mais uma vez. Vai que... É. Definido, não rolou. Galera, é o seguinte, agradeço vocês por ficarem aqui comigo até agora. Agora, esse é o primeiro, né? A primeira live de... Ai, meu Deus. Todo o progresso vai ser perdido. Vamos, Liu, vamos, 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 vamos para o negócio vai dar bom, mano. Vamos. Força, galera, torçam por mim aí. Vamos embora. Esqueci que eu tinha esse golpe também da giradinha, né? Peraí, cara. Agora eu vou... Como é que eu fiz esse golpe da giradinha, mano? Depois o golpe da giradinha era do caramba. Peraí. O golpe da giradinha, velho. Esqueci que eu tinha isso, mano. Talvez me ajude. Vamos lá. O golpe da giradinha é bacana. Só que eu não lembro o que eu tinha que fazer. Eu acho que eu tinha um golpe mais poderoso para fazer ao invés desse que eu estou fazendo, mano. Vamos lá. Só isso, será? Será, mano? Vamos lá. Tchau. Vamos lá. Tchau. Vámonos! Difícil, né, galera? Não pode errar um golpe, cara. Isso é muito difícil. No letal é letal, mano. É louro, abraço. Hum, eu não posso seguir, cara. Puta merda, como burro, cara. Não pode errar um golpe, cara. Não pode errar um golpe, cara. Não, não, não! Tá acontecendo, vamos lá. Desculpa, galera, já era para a gente ter vencido já, né, mas o Liu vacilão. Ah, chega. Ah, toma banho. Galera, obrigado por tudo. Um beijo no coração de vocês. Amanhã a gente volta, valeu? Tchau, tchau! Tchau, tchau!